Fala galera, eu sou o Lucas Blindado e se você é novo aqui no canal, desce aqui no botãozinho de se inscrever, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, não se esqueça de deixar o seu like e de compartilhar o vídeo para mais pessoas. Então galera, nova atualização da Mi Launch Alpha que chega aqui para a gente na versão de número 4.22 com final 5.8, link para download na descrição do vídeo e aqui temos a change log de tudo que mudou nessa versão, várias correções de bugs, melhorias aí quando você exclui um aplicativo naquela explosãozinha que tem lá e vários bugs corrigidos. Vou deixar aí na descrição do vídeo para vocês lerem para a gente ganhar tempo, novidades aparentes como novas animações, efeitos, não temos nada disso, apenas uma launch melhorada que a cada atualização vem ficando mais incrível ainda, certo? Então galera, outra coisa, a galera que está tendo dificuldade aí para ativar os novos recentes, é só vir até aqui, tela inicial, beleza? E aqui vocês vão até a opção aqui de organizar novos recentes e colocam na horizontal para ficar semelhante ao do iOS, beleza? Assim como o ícone de privacidade, é só vir aqui em ocultar prévia de apps e aqui vocês escolhem os aplicativos que vocês querem desfocar. Segue aquele procedimento caso exibir uma mensagem de que o aplicativo não pôde ser instalado, vocês vão até a conta mídia de vocês, certo? Vai aqui em Xiaomi Mi Cloud e aqui vocês fazem backup da sua tela inicial, porque vocês vão precisar desinstalar as atualizações caso apareça a mensagem de que o aplicativo não pôde ser instalado. Faz o backup da tela inicial para não bagunçar os seus apps, depois que vocês fizerem o backup, exclui a atualização da launcher e restauram o backup de vocês para os ícones ficarem todos organizados lá na tela inicial. Para excluir a atualização da launcher, caso apareça a mensagem, é só vir aqui até apps, gerenciar apps e aqui vocês vão procurar pela launcher, beleza? Procura pela launcher e aqui exclui as atualizações da launcher e logo após faz a instalação da nova launcher, que é essa aqui, a versão 4.22 com final 58. Depois vai lá e restaura o seu backup. Para a galera que está aí na Xiaomi.eu já sabe que tem que baixar o instalador de pacote da Google, primeiro vai estar aí na descrição do vídeo, a versão para o Android 10 e para o Android 11, você vai baixar para a versão que o seu dispositivo se encontra, entra aqui no gerenciador de arquivos e assim que vocês tentarem instalar a launcher, aqui ó, vai dar que o aplicativo não pôde ser instalado, então o que é que tem que ser feito? Instala primeiro o instalador de pacote da Google, certo? A gente coloca para instalar aqui e logo após a gente faz a instalação da launcher, beleza? Porque a gente precisa desse instalador de pacote aqui para instalar aplicativos do sistema. Pronto, instalou aí o instalador de pacote da Google, aqui agora a gente já vai poder instalar a Mi Launcher normalmente, como vocês estão vendo aí, beleza? Tudo vai estar aí na descrição, instalador de pacote da Google, tudo certinho, tudo mais, como vocês estão vendo aí, ó, launcher perfeita, funcionando perfeitamente, né? Temos aqui tudo funcionando perfeitamente, navegação perfeita aqui e é isso galera, tamo juntos e até a próxima!